Jesus como o curandeiro e os escribas. Era comum na época de Jesus achar que doença resultava da interferência demoníaca, do demônio, do diabo, satanás, capiroto, encardido. Isso não significa que os demônios eram sempre associados a doenças, mas havia uma situação propícia para que Jesus ganhasse fama de curandeiro e expulsador de demônios. Ele tinha a fama de ser capaz de curar hemorragia e toda espécie de deformidade física, restituir a visão aos cegos e até ressuscitar pessoas. Por isso, seus famosos casos como o curandeiro alcançaram o status de lendas, de mitos. Na verdade, dentro da teologia, dos estudos teológicos e científicos de Jesus, isso faz parte da mitologia de Jesus. Eles buscam um Jesus histórico verdadeiro, independentemente dessas coisas miraculosas. Entre seus contemporâneos, esse tipo de fama deve ter sido associado a feitos de natureza divina. Na verdade, existiram trocentos messias similares a Jesus na época e também com relatos de milagres tão portentosos ou até maiores. Tem uma palavra também da Bíblia que é escriba. No ambiente cultural de Jesus, escribas eram especialistas em línguas e escrituras. Naquela época, mais de 95% das pessoas eram analfabetas. Embora talvez conseguissem ler uma lista de compras ou escrever o próprio nome, textos sagrados ou epopeias estavam acima da capacidade de leitura ou de compreensão da maioria das pessoas. Desse modo, escribas eram os árbitros do conhecimento. Só eles sabiam ler e escrever bem, dominavam muito bem a língua. O fato de a pessoa ser membro da elite de escribas, como servo de um rei ou de um sumo sacerdote ou de um filósofo, podia fazer com que ele ocupasse posições de grande influência na sociedade. Tem um trecho de um escriba judeu chamado Ben Sirá, escrito algumas gerações anteriores a de Jesus. A capacidade dos médicos os torna pessoas honradas e pelos grandes são admirados. O senhor criou os medicamentos com elementos da terra e os sensatos não os desprezam. E ele deu habilidade aos seres humanos para que pudesse ser honrado em suas maravilhas. Com esses remédios, o médico cura e extingue a dor, o farmacêutico faz misturas com eles. As obras de Deus nunca cessam e, por intermédio dele, a saúde se estende por toda a terra, segundo o Sirá, do Ben Sirá 38, do 1 ao 8. Nessa narrativa, o dom de cura é associado ao poder de Deus. Ao mesmo tempo, o trabalho do curador é descrito como um teor naturalista, medicamentos com elementos da terra. Ele fazia muito isso. Tem um dos milagres de Jesus que ele costa na terra, faz um lodo de cuspe e terra e passa no olho e tira a cegueira de alguém, se eu não me engano. Essas duas questões podem parecer contraditórias para as mentes modernas. A produção de remédio não é a regula diferente da obtida por intervenção divina. Nem será, mas diz mais em seus escritos. Pode vir um tempo em que a recuperação da sua saúde estará nas mãos dos médicos, pois eles oram ao Senhor pedindo que lhes conceda a graça de terem sucesso nos seus diagnósticos e nas suas curas, visando preservar a vida. Os curadores do mundo antigo não costumavam ver suas atividades como uma esfera de ação diferente e dissociada das intervenções de Deus. Ainda assim, é provável que aquilo que Ben Sirá tinha em mente não passasse de um simples curadeirismo. Gostou do conteúdo? Então curta, comente, compartilhe e salva o poder novamente em uma outra oportunidade. Ou assiste novamente em uma outra oportunidade. Essa é uma vista do IBS e até a próxima.